Oiê! O vídeo de hoje é sobre a Progato Clássica Grãos Médios. Esse pacote aqui, ele tem 4kg e me custou R$ 9,90. Eu não encontrei outros tamanhos dessa, nem na loja e nem no site deles, pelo que diz lá, é 4kg mesmo, nessa apresentação de grãos médios. Tem multigrãos, que inclusive eu já testei aqui, e várias outras da marca, mas essa daqui a princípio é só 4kg. O cenário de uso dela foi para os meus gatos adultos, eu tenho 2 gatos machos adultos, e eles são castrados. Essa daqui era uma das caixinhas principais deles, eles tinham acesso a mais uma principal, e a mais 3 espalhadas pela casa, que eu considero bem secundárias, porque eles raramente usam. E o Oliver, que ainda usa um pouco do jardim, porque ele adora ir lá no jardim e fazer as coisinhas dele. Bom, quanto ao comportamento, eles usam para tudo. Não tiveram nenhuma restrição, é um tipo de areia que eles estão acostumados a usar, então, para eles foi tranquilo. E, como eles são adultos, eles não deram bola para brincar, também não tentaram comer, foi bem tranquilo. Quanto ao torrão, aí precisamos conversar. Cara, torrão nela, não forma, não forma, assim, eu não consegui pegar torrões nela. Todos os torrões que eu pegava, eles quebravam totalmente. Assim, foi terrível, terrível. Questão de torrão, essa daqui, não, não. Detestei mesmo, não acho que forma um torrão isso que dê para tirar, eles pedaçam todinhos. O ideal é ter uma pazinha fechada para eu conseguir limpar isso daqui de forma decentemente, porque é bem complicado. Esse é o primeiro dia de uso dela e, olha só, o torrão está se quebrando todinho. Aqui tem outros também, ele se quebra todo, infelizmente. Quanto à sujeira, sim, faz sujeira na volta e também sujeira espalhada. Pelo menos aqui em casa, os gatinhos espalharam, espalharam pelo ambiente que dava essa caixinha de areia, espalharam para outro ambiente, ficou rastro de sujeira da areia pela casa. É, isso nunca é legal, né? Porque a gente quer manter o lugar limpinho e ficar cansado de tanto ter que ficar varrendo, de tanto ter que ficar limpando. E essa daqui, ela não colabora nisso aqui. Quanto à cheiro, ela apresentou um cheiro ruim, mais ou menos, no penúltimo dia, no dia anterior, eu remover, né? Só que não era um cheiro no ambiente, era um cheiro na hora de tirar. Então, talvez para ela não aglomerar muito bem, não controlar tanto o odor ali, não sei. Mas na hora de tirar, o cheiro estava muito forte. Toda vida que eu ia ali mexer e tirar um torrão, nossa, era muito forte mesmo. Então, sim, cheiro ruim. E eu removi ela, sendo esse um dos motivos. Ele não foi o definitivo, assim, porque todos eles meio que chegaram na mesma hora. Foi o fato de que ficou pouca areia na caixinha. Essa pouca areia, ela estava úmida e, consequentemente, né? Estava cheirando mal. Mas, de novo, ainda não estava cheirando mal no ambiente todo. Só ali, mais próximo, quando tu ia mexer. Foi por isso que eu removi. E ela me durou nove dias. Estou tirando ela hoje, porque, assim, tem pouca. E se vocês verem, aqui, isso daqui era para ser um torrão. Está molhado. E, além disso, quando eu mexo, assim, levando um cheiro ruim. No ambiente não estava, mas na hora de mexer está com um cheiro ruim. Então, estou tirando. Então, nove dias, né, pelo valor que eu paguei nela, não me custou cerca de um e dez. Não é um absurdo de caro. Porém, podia muito bem ser mais barato se ela tivesse durado mais tempo. Tá. Vamos ver aqui, então, o que ela promete para ver se, de fato, ela está cumprindo ou não. Combate com a dor. Mais ou menos. Mais econômica. Aqui, né, se for pegar o valor dela em si, nove e pouco, não é tão caro. Rende até quatro semanas. Isso daqui, sinceramente, eu duvido. Se vocês já testaram ela, me contem aqui se rendeu tudo isso. Se funcionou, né, me contem se vocês conseguiram chegar nesse resultado. Porque como ela, os torrões não estavam formando ali, é impossível tu limpar ela 100%, até porque os próprios gatos, né, acabam dando uma misturadinha ali quando vão usar a caixa de areia. Então, aqueles granulados com urina, eles vão acabar se misturando e fazendo um cheiro ruim ao longo do tempo. Eu não sei, eu não sei, eu duvido. Eu acho que não duraria essas quatro semanas, não. Forma torrões, fácil de remoção. Não. Não, 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 não. A outra, a multigrãos, aquela sim. Eu já tenho vídeo aqui no canal, assistam aí pra vocês verem os detalhes. Mas essa daqui não rolou, pelo menos aqui em casa não teve jeito. Mais economia, atração dos instintos felinos, aí eles usaram tranquilo. Alta absorção, maior retenção de odores, rende até quatro semanas, forma torrões. É o que mais famílias aqui. Bom, pro gato clássico é composta por grãos absorventes, que garantem a retenção da urina e da umidade das fezes, forma torrões que facilitam a remoção e limpeza da bandeja sanitária. Não, 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 não. É uma areia higiênica sem aromas ou qualquer outro aditivo artificial que atreve o instinto do seu gato. É isso, não tive problema nenhum eles usaram. Nenhum eles usaram. Tranquilamente. Bom, modo de usar. Vamos ver aqui o que ele me diz. Coloque pro gato clássico no recipiente, formando uma camada de aproximadamente quatro centímetros de altura. Acho que foi mais ou menos isso. A urina em contato concentra-se e transforma, sim, um pequeno torrão, reduzindo o odor das fezes da urina. Remova apenas os torrões formados pela urina ou fezes e complete a quantidade com pro gato clássico, reaproveitando o produto de forma mais econômica. É isso que eu falei, ó. Então, se a gente colocar mais areia em cima dessa aqui, dificilmente a gente consegue limpar 100% porque não foram os torrões decente, eu acho que vai ficar cheirando mal. O que eu fiz, tá? Esse é o primeiro vídeo que tu tá assistindo aqui e não pegou a minha explicação ainda de como eu testo essas areias. Eu pego um pacote desses, um pacote normal, coloco em uma caixa de areia e deixo eles usarem. Vou removendo e eu não vou colocando mais porque eu comprei um pacote só pra testar. Então, eu fui tirando, tirando, não saí colocando mais. Então, essa questão das quatro semanas, eu não conseguiria testar. E, obviamente, né? Pra quatro semanas, tu precisa de mais do que um pacote. A menos que o teu gato seja um filhotinho muito pequenininho. Aí, talvez. Tá. Bom, então vamos ao veredito que eu acho que já ficou meio que claro aí qual é a minha opinião, né? O valor dela não é ruim. É uma areia que se tu chega num lugar, tu pensa assim, opa, uma areia de nove reais ou uma areia que tá num valor bem ok. Porém, não formar torrão é algo que me dói. Me dói porque, como eu falei, a gente não conseguiria, provavelmente, fazer esse uso dessa areia por muito tempo. Se a gente fosse repondo ali e acabar chegando ao ponto de que tu ia perder muita areia porque tu ia ter misturado areia boa com areia ruim e ia ficar cheirando mal. O tempo que ela me durou, nove dias, eu também considero bem ok. porque, né, mais de uma semana ali dá um tempo tranquilo. Mas, cara, ainda assim, o preço dela saiu mais alto. Eu, particularmente, não gostei dela e não compraria novamente. Eu compraria outras da Progato que eu gostei. Ao Multigrãos, por exemplo, é uma que eu compraria novamente. Tem uma outra que eu tô assistindo deles e que logo vai ter vídeo aqui no canal que eu também compraria novamente. Mas essa aqui, não. Essa daqui não rolou. Ai, é. Às vezes dá certo, às vezes não, né? Essa daqui, pra mim, não funcionou. Se vocês usam ela, comentem aqui por que que vocês gostam, como que funciona, o que que vocês fazem, qual cenário. Contem tudo por aqui, ok? Bom, por hoje era isso. Deixem o seu like no vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram pra ver foto dos gatinhos. Até a próxima.